Oh Deus, perdoe este pobre coitado E de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Oh Deus, será que o Senhor se zangou E só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, eu pedi para o sol se esconder o tiquinho Pedi pra chover, mas chovei de mocinho Pra ver se nascia uma planta no chão Oh Deus, eu não rezei direito, o Senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água E ter lhe pedido cheinho de mágoa Pro sol em clemente se arretirar Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Oh Deus, perdoe esse pobre coitado E de joelhos reza um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Oh Deus, será que o Senhor se zangou E só por isso o sol se a retirou Fazendo cair, toda chuva que há Senhor, eu pedi para o sol se esconder o tiquinho Pedi pra chover, mas chover de mancinho Pra ver se nascia uma planta no chão Oh Deus, eu não rezei direito, o Senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água E ter lhe pedido cheinho de mágoa Pro sol em clemente se arretirar Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno